Música Meu nome é Rodrigo Dantas, eu faço o 9º período de Engenharia Civil. Durante todo o meu curso de graduação, eu participei de alguns projetos de extensão, entre eles o projeto do Elabora, que é chamado de CTC, que é o Controle Tecnológico do Concreto. O ano passado eu também tive a oportunidade de presidir uma empresa junior, a primeira empresa junior de instituição privada aqui dentro do nosso estado. E eu digo que os dois meio que se juntaram, porque dentro de uma empresa junior, eu consegui pegar todo o embasamento teórico que a gente aprendeu durante esses projetos. A gente fala de muito impacto e resultados, por quê? Porque todo o dinheiro que a gente recebe através da empresa junior é reinvestido na educação empreendedora. A universidade nos dispôs uma sala exclusiva, onde a gente pode atender nossos clientes, onde a gente pode trabalhar dentro dela, onde a gente pode pegar todo o nosso conhecimento teórico que a gente aprende na sala de aula e que a gente coloca em prática, dentro disso, onde a universidade nos apoia. O workshop é um divisor de águas, porque ele traz empresas e palestrantes do mercado. A gente consegue pegar um pouquinho de cada palestrante que vem, ao ponto de a gente pegar um conhecimento técnico muito bom, muito qualificado e que a gente consiga colocar isso tudo em prática. A gente consegue pegar um conhecimento técnico muito bom e que a gente tem que pegar um conhecimento técnico muito bom e que a gente tem que pegar um conhecimento técnico muito bom e que a gente tem que pegar um conhecimento técnico muito bom e que a gente tem que pegar um conhecimento técnico muito bom e que a gente tem que pegar um conhecimento técnico muito bom e que a gente tem que pegar um conhecimento técnico muito bom e que a gente tem que pegar um conhecimento técnico muito bom e que a gente tem que pegar um conhecimento técnico muito bom e que a gente tem que pegar um conhecimento técnico muito bom e que a gente tem que pegar um conhecimento técnico muito bom e que a gente tem que pegar um conhecimento técnico muito bom e que a gente tem que pegar um conhecimento técnico muito bom e que a gente tem que pegar um conhecimento técnico muito bom e que a gente tem que pegar um conhecimento técnico muito